Fala aí seus loucos, começando outro vídeo Mano, tô no meio do nada Hoje vamos começar a construir A nossa casinha na pedra Casinha... Sei lá como é que vai ser chamado isso aqui Eu vou tentar catar umas coisas no mato Eu não sei se vai dar tempo Porque o tempo já tá quase chovendo, mano Não sei se dá pra ver, ó E isso já é quase 4 horas da tarde Eu vou ter que, eu acho que fazer um pouco Deixar o resto pra amanhã Tá ligado? Mas vamos começar a ir Pau na gás, tudo nos gatinhos Tô aqui com a Croizinha Vim bombadão o máximo que deu Deu seu facão velho Que eu achei atirado lá Nem fio tem mais esse facão velho Eu vou ter que achar uma pedra pra passar ele aqui Só pra dar uma melhorada Mas eu acho que vai quebrar um galho E aqui tem um monte de galhos, essas coisas aradas Eu vou começar a achar alguns galhos bons aí Pra começar a fazer tipo a sustentação, tá ligado? Sei lá, eu ainda tô estudando mais ou menos como que eu vou fazer Na moral, eu vou limpar lá em cima primeiro Vou pegar o facão, vou passar aí alguma pedra aqui Pra ver se dá uma melhorada E vou começar a limpar lá em cima A hora que tiver limpinho já lá em cima, lá eu volto E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Vai ser uma cabana diferente da que eu ia fazer. Mas lá não deu. Vai ter que ser aqui mesmo. Agora sim eu vou começar a procurar madeira. E na hora que eu conseguir as madeiras eu volto. Que sinistro isso aqui meu. Cê tá doido? E aí, eu vou fazer. Mano, cê tá doido, tinha que parar a construção Minha mãe começou a gritar De lá das casas, lá embaçando, cê tá doido Ela não quer que eu faça o bagulho no mato Dos outros, mas tô nem aí Não vai prejudicar ninguém Buscar uma enxadinha lá pra poder começar a cavar Não já foi, rapaziada Que troço que é, cê tá doido Segundo já foi também Já tem dois Caralho, coloca aí Dois Que bagulho que cansa, cê tá doido Essa chujeira aqui Se mistura com a terra, é ruim do cara Socar o bagulho pra ficar no lugar Cê tá doido E mano, já tá anoitecendo já Rapaziada, começou a chover Vou ter que ir embora, só amanhã Mas foi essa a primeira parte Da cabaninha Deixa o like, inscreve no canal e ative o sininho e compartilha Até amanhã de novo Na cabaninha, fui